E na gravidez mesmo, que eu comecei a pesquisar, eu falei, preciso saber, né, de que forma eu quero trazer meus filhos aqui pro mundo. Sempre tive vontade de ter filho de forma natural, não sei de onde que veio, não lembro quando que começou. Mas comecei a buscar isso, que eu falei, não posso deixar que outra pessoa escolha por mim. E eu lembro que nessa época eu fui atrás de muita coisa, meu marido também, isso é muito importante, porque ele também sempre se interessou muito em ir atrás, tudo que eu trazia, assim, sobre parentalidade, eu parto, qualquer coisa que eu trazia pra conversar com ele, ele também se interessava em ir atrás. Isso é uma coisa também que eu falo bastante, né, pras pessoas, como é importante os dois estarem envolvidos, né, nessa jornada que faz toda a diferença. E aí comecei a ir atrás e via em roda de pré-parto, a família com certeza ficou contra no começo. Às vezes, não, beleza, parto normal pode, mas tinha aquele preconceito natural, humanizado, não, não pode. Mas aí foram se informando também, entendendo o que era um parto humanizado, né, que não é um bicho de sete cabeças. E aí foi daí que tudo começou. Eu falo até que a minha gestação foi esse convite pra um empoderamento maior, pra busca de informações, enfim.